A poluição do nosso planeta tem sido um dos temas mais debatidos e preocupantes dos últimos anos. Bem perto de si, em Vila do Conde, existe um centro de monitorização e interpretação ambiental, cujo principal objetivo é ajudar a população a cuidar melhor do ambiente. Estes centros foram criados através do Programa Polis. O Programa Polis foi um programa que houve para requalificar toda a zona ribeirinha e costeira. E daí, uma das obrigações do Programa Polis é haver estes centros de monitorização e interpretação ambiental para ajudar as populações a cuidarem melhor do ambiente. Paralelamente, o SEMIA de Vila do Conde tem ido além fronteiras, participando em congressos nacionais e internacionais. Neste momento, estão patentes no SEMIA de Vila do Conde duas exposições. Temos a exposição Polição dos Mares e Herença da Humanidade e a exposição dos Micróbios. Estas duas exposições estão inseridas na bandeira azul. Nós somos o centro azul. O que é que é o centro azul? O centro azul são os centros que fazem a programação toda da educação ambiental para as praias que estão com bandeira azul. Daí, nós neste momento temos estas duas exposições e temos também algumas atividades de educação ambiental que permitem às pessoas aprender um bocadinho sobre o meio ambiente e o que é que elas podem fazer para ajudar-se, quer os animais, quer a poluir menos. O que nós pretendemos com estas exposições é aumentar a literacia ambiental da população em geral. Poderiam ter escolhido outro tema para esta exposição. Porquê é que acharam que era realmente importante falar sobre a poluição dos mares? Porque acho que as pessoas ainda não têm muita noção dos problemas da poluição dos mares e é preciso alertar para que as pessoas percebam que está nas mãos delas tomarem medidas e fazer com que consigamos melhorar o estado do nosso oceano. E é por isso que esta exposição é tão importante para que as pessoas percebam que há sim problemas mas que elas podem ajudar a resolver tomando consciência das ações que fazem no dia a dia e tentando modificar os comportamentos. Comportamentos é que se devem mudar? É assim, um dos principais neste momento é tentar rejeitar a utilização dos plásticos, principalmente os plásticos de utilização única e fazer escolhas conscientes quando vamos ao supermercado escolher produtos que são amigos do ambiente e ter consciência de que certas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia a utilização de carro, por exemplo, toda a poluição atmosférica tem efeitos no oceano ou seja, tudo isso tem que ser explicado às pessoas para que elas possam perceber que podem ajudar na preservação do oceano. São várias as atividades endemizadas por ocemia, nomeadamente nas praias de Vila do Conde e uma delas é o percurso exploratório. Nessas alturas nós tentámos encontrar alguns animais que nós sabemos que lá nos costumam aparecer são que este ano há alguns que ainda não recorreceram, que é sempre por uma expectativa que eles aparecem. E o que acham nesses animais? Neste ano temos encontrado muito poucas lebras no mar. Estão à espera de encontrar mais? Esperamos que sim. Este tipo de atividades têm muita adesão? Eles gostam sempre, porque gostam muito de explorar. Então é uma oportunidade de eles irem explorando e conhecendo um bocadinho melhor. Vamos explorar a zona do intertidal na Praia das Caxinas. Vamos tentar encontrar alguns, para algumas das algas que encontramos sempre, vamos tentar encontrar alguns animais para explorar melhor aquela zona. Seguimos para a Praia das Caxinas, onde os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde exploram as espécies marinhas existentes no mar. Esta é uma das várias atividades que temos apresentado. E eles gostam muito e aderem muito, como puderam observar. Eles estão muito interessados, procuram ajudar, procuram colaborar. E acima de tudo procuram aprender, que é uma das coisas que nós também queremos todos os dias, é proporcionar experiências que transmitam mais conhecimento aos nossos utentes. Eles encontraram algumas algas que não conheciam. Por exemplo, as anêmonas, eles desconheciam o perigo que elas podem apresentar. Mas encontraram a estrela do mar, que se calhar é aquela que é o ex-libris, que todos procuramos na praia, e eles encontraram algumas. E acho que isso lhes dá uma alegria diferente. E sentem que depois desta atividade eles também se desenvolvem um pouco mais? Sem dúvida, eles começam a procurar, por exemplo, nas atividades dinamizadas nos computadores, procurar as temáticas que são desenvolvidas aqui. Têm a preocupação, por exemplo, nas limpezas de praia, na separação do lixo. Ou seja, são coisas que depois eles levam para o dia a dia deles. O planeta é de todos e cabe a cada um de nós protegê-lo. O planeta é de todos e cabe a cada um de nós.